Salve, salve galera, beleza? Saudações a todos Eu sou o Dinho Silva e esse é o nosso canal de ser pesado Ah, só o pozinho de milho Galera, aqui estou em Santarém no Pará O município de Santarém no Pará Fazendo um descarregamento de milho Aqui estamos nós com mais uma entrega Quase Uma entrega sendo concluída aqui pro cliente Gratidão E aí o descarregamento O descarregamento Está sendo feito então aqui Diferenciado É na moega Geralmente a gente descarrega É... No tombador, né? E aqui não, aqui está sendo na mão mesmo, hein? No rodo As bicas aí, tudo aberto Teve bico que não abriu Outras abriu E o pessoal está lá dentro Chamando no rodo, hein? Olha aí Pode não ter tombador, é assim, ó No rodo Eu já descarreguei esse caminhão uma vez Sozinho no rodo É bem cansativo Mas os caras aqui é bruto E outra coisa Eu descarreguei sozinho Estão em cinco aqui Cinco caras Para descarregar uma carretinha Isso aqui é lingerio demais Vou subir aqui nesse trem Vamos ver O povo está banhando E aí, galera Animada Todo mundo bom? Olha aí, galera Como é que é o negócio aí Cinco caboclo bruto E aqui é dez minutos para descarregar isso aqui Abriu o tombador lá atrás lá E está arrochando lá Jogando para fora no tombador Jogando nas bicas Tem três bicas Quatro bicas que não abrem Mas é isso aí, ó E vocês estão vendo É que o descarregamento No armazém Grão Pará No Santarém Pará É desse modelo As caçampas só vasculham Agora no granereiro é assim, ó Eu já estou suadinho Porque eu estava ajudando eles aqui também Mexer com os trens Já estão finalizando Vou descer aqui Já estão finalizando O telefone encontrou tudo Mas não tem nada não Eu vou dar pausa para descer do caminhão não Vai descer assim mesmo Pulei Não pode mais pulei Essa daqui já foi descarregada Já já eu vou fechar ela Tudo certo E aqui está sendo finalizado Gratidão Muito bom A hora que ele terminar aqui Ele vai assoprar esses milhos que caem aqui Aí, ó Mercadoria entregue Com sucesso Tudo certo Positivo Ali agora eles vão Finalizar lá dentro Vai puxar a lona para mim E vão soprar os milhos que estão ali fora E pronto Resolvido Aqui no Santarém Primeira vez então Que faço vídeo aqui Nos armazéns do Santarém Geralmente nós faz vídeos só no Milituba Só na Agora não Nós fizemos aqui no Carregamento no Santarém E tem uma terraplanagem Do lado Tem umas patroas Trabalhando aqui Umas escavadeiras Aí galera É isso aí Lá pelo jeito Já descarregaram Já estão descendo Agora Depois do descarregamento É Fazer a limpeza Na carroceria ali E aguardar Para fazer o carregamento De adubo Para poder voltar Para Sinop Carregado Para descarregar Foi rápido Cheguei ontem À tarde Já no final do dia Vamos pôr o que já era Entrando pela noite Seis horas da noite E agora Às sete da manhã Eu fui o primeiro A descarregar Agora é aguardar Para carregar O fertilizante Para voltar para Sinop Vai demorar um pouquinho Certeza que vai Mas tudo bem não Não tem para ver Mano quer dizer Só gratidão Está de boa Estamos aí na lida Na luta E a ferramenta Está aí Top Só o filé Bruto Estão limpando Lá agora Já E assim Eu encerro Esse vídeo Com esse descarregamento Então aqui No armazém Grão Pará Em Santarém Tudo de bom Para vocês Obrigado a todos Que prestigiam O nosso humilde trabalho Nossos humilde vídeos Tudo feito com simplicidade Naturalidade Gratidão sempre Tudo de bom para vocês Até o próximo vídeo Tudo de bom